Olá botânicos de jardinagem. Essa daqui é uma dracena e eu não sei a identificação dela, ela parece a fragança, mas a fragança ela dá um uma árvore alta e essa daqui é menor, ela soltando os galhos assim, laterais, 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 formam uma colônia grande e eu não tenho o nome dela, se alguém souber a identificação, ela dá uma folha quase igual a fragança, só que ela é menor, deve ser fragança mini, mais ou menos assim, você tem muita planta e eu uma vez eu identifiquei o nome dela, localizei procurando um, achei a outra, e aí aquela correria não marquei, não marcou, tchau, já perdeu, perdeu, mas se alguém souber aí, tá quase na época de fazer uma poda aqui, vou deixar crescer um pouquinho mais aqui para mim o galhinho ficar mais firme, eu tenho só essa daqui, ok? Se você curte folhagem, se é interessante você plantar em vaso, pôr na meia sombra aí na varanda, fica uma coisa bonita e essa, a fragança ela dá flor, essa daqui não sei se dá flor, eu comecei a lagoa, tá jovem ainda, mas ela vai crescer e eu vou identificar se dá, se dá flor ou não, daqui uns tempos já vai estar produzindo flores, se tiver, se ela produzir, né? Eu vou deixar aqui na, ah, e plantio dela é que nem as da cera, né? Cortou um galhinho, pôs na terra, umedeceu bem, porque precisa de bastante umidade, das cenas são conhecidas por pau d'água, se você pôr numa vasilha com água, ela solta a raiz, não precisa de nada, só bota na água, então, se você corta um galhinho, põe, ela vai reproduzir. Eu vou deixar aqui na, vou deixar aqui no cardis, o da Dracena Reflex, quase igual essa daí, só que a Reflex é mais amareladinha, né? Mais clara. É o vídeo 462, e aqui, não vale a pena ver de novo, vou deixar o 464, da Fragança, idêntica, quase parecida, só que a Fragança já é em forma maior, daqui é mais, daqui é Kids, Dracena Kids, se não achar o nome, eu vou deixar o nome de Dracena Kids, o que vocês acham aí? Coloca nos comentários aí, se Dracena Kids fica legal, né? Segundo, Quintal Verde TV, um botânico amador, ok? Se você curte plantas, como terapia, é um excelente, é um excelente atividade para você desestressar e fica tão tranquilo que você não acha nem as palavras para falar, né? Ok? Se você chegou agora, like, se inscreva, se você me achar lá no Insta, lá, me segue lá, que eu sigo você de volta, aí a gente vai trocando mais ideia, ok? Eu sou Nelson Guerra, do canal Quintal Verde TV, like, se inscreva, compartilha, tudo aí, tudo com vocês, um abraço.